Cabelos da vítima, no bairro de Cruz das Armas, foi preso. Vai, tomou no ar! Olha aí, eu trouxe esse caso ontem. A Lei Maria da Penha completando o aniversário de 14 anos e uma cena de uma trepeça dessa registrada. 11h49, covardia, vai! As mechas de cabelo cortadas à faca ainda estavam no chão, perto da escadaria onde o crime aconteceu. A vítima, uma mulher de 32 anos, foi espancada, esfaqueada no rosto e na mão e teve os cabelos arrancados pelo ex-companheiro Anderson Geraldo Adelino da Silva, de 27 anos, com quem ela conviveu por 3 anos. As agressões teriam começado após uma discussão do casal neste domingo. E ontem eu fui para a casa do meu pai, que era o dia dos pais, comemorar o dia dos pais com o meu pai. E ele não tinha falado nada. Eu fui, passei o dia lá com o meu pai, com o meu irmão, com a minha família. E pronto, quando eu cheguei em casa, ele já começou, já está muito alterado, tinha consumido muita droga, e tinha bebido. Ele começou já a me engredir com palavras, me xingar com palavras feias, com palavras horríveis. E eu falei, não quero mais ver com você, porque você está me xingando muito, eu não quero mais ver isso. A vítima seguia para o trabalho, quando foi abordada pelo agressor, na frente do filho de apenas 11 anos. O Anderson Geraldo havia discutido com a Ana Carla, na noite de ontem. E hoje, ele acabou ocorrendo esse tipo de fato. Porém, ontem, ele já havia ameaçado ela. E ela, como não queria mais conviver com o mesmo, ele acabou tomando essa atitude violenta e quase levando à morte. Após a agressão, Anderson fugiu. A vítima foi para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. A Delegacia da Mulher foi acionada para conduzir as investigações. Anderson foi localizado na casa de parentes, na cidade de Mamanguape. Foi lá que ele foi rendido pelos policiais. E mostrou, inclusive, o local onde havia escondido... Deixa eu voltar para cá aqui, vou interromper essa matéria, vou voltar para esse assunto, que é um assunto de feminicídio.